Hoje vou demonstrar como configurar a VPN no Windows 10, caso queira se ligar à VPN da sua empresa ou de um fornecedor de VPN que tenha. Podemos ver que neste momento eu tenho este IP e deteta que eu estou na figueira da Foz. Mas, antes de iniciarmos, considera subscrever ao canal, porque eu publico vídeos todos os sábados às 9 da manhã. Então, para configurarmos a VPN, vimos aqui em baixo, do lado direito, o ícone de rede. Clicamos e clicamos em definições de rede e internet. Ele abre-nos aqui o menu de definições, de estado de rede e clicamos aqui em VPN do lado esquerdo. Depois, aqui no meio, em adicionar uma ligação VPN. Para começarmos a configurar a nossa ligação VPN, no fornecedor de VPN selecionamos Windows, é a única opção que tem. Aqui, no nome de ligação, você mete o que quiser. Eu vou meter VPN o Coimbra, porque eu vou utilizar como se ligar à VPN da Universidade de Coimbra, como exemplo. No nome ou endereço de servidor, terá que meter exatamente o nome do servidor que a sua empresa ou o seu fornecedor de VPN lhe der. Tem que ser exatamente o nome onde se vai ligar. No meu caso, eu vou meter VPN-1.uc.pt, que é o endereço de VPN da Universidade de Coimbra. O tipo de VPN está automático, tem aqui várias escolhas, deverá meter exatamente o que o seu fornecedor ou sua empresa lhe diz que deve ligar. No meu caso, eu escolho a opção L2TP barra IPsec com chave pré-partilhada. Se você também utilizar este tipo de VPN com uma chave pré-partilhada, deverá meter aqui a chave. Eu meto a chave que me deram para esta ligação. Depois, aqui em baixo, temos as informações de início de sessão. Você tem aqui quatro possibilidades. Nome do utilizador e palavra-passe, smart card, palavra-passe, monoso e certificado. Eu vou utilizar nome do utilizador e palavra-passe. Porque eu vou utilizar aqui o nome do utilizador e a sua palavra-passe para me conectar com sucesso ao servidor. No meu caso, eu utilizo o e-mail e a palavra-passe. Você deverá meter o nome do utilizador e a palavra-passe da sua empresa ou do seu fornecedor. Aquelas que lhe dão para conectar. Vou escrever então o meu. E caso esteja a utilizar nome do utilizador e palavra-passe, poderá escolher memorizar as minhas informações de início de sessão para não ter que sempre inserir o nome do utilizador e a palavra-passe. Assim fica guardado e apenas com um clique irá ligar à VPN. Quando tiver tudo preenchido, conforme o seu fornecedor ou a sua empresa lhe der estas informações para conectar à VPN, faz guardar. E aparece-nos aqui um novo ícone, uma nova opção que diz VPN ou Coimbra. Se clicarmos, podemos clicar em ligar. Mas poderá ser necessário adicionar outros certificados. Em definições relacionadas, do lado direito, clique em alterar opções do adaptador. E aqui na VPN Coimbra, que é a VPN Configuramos, clicamos com o botão direito rápido, propriedades, na terceira aba que diz segurança, vemos aqui em permitir estes protocolos. E tem aqui três protocolos, que é o palavra-passe não-encriptada PAP e o protocolo CHAP. Deverá ser o seu fornecedor ou a sua empresa, irá dizer se necessita de permitir estes protocolos para fazer a ligação. Neste caso será. Eu meto OK. Podemos fechar esta janela. E agora podemos ligar à VPN. Mas nós não vamos ligar por aqui. Vamos aqui abrir a página que diz o nosso IP. E agora sempre que quisermos ligar à VPN, vimos aqui abaixo o ícone de rede, clicamos, aparece-nos a VPN que configuramos. Clicamos e fazemos ligar. Em apenas um segundo ligamos com sucesso à VPN que configuramos e diz ligado. Se refrescamos agora a página que diz o nosso IP, podemos ver ele alterou o IP. Temos agora este IP e diz que estamos em Coimbra. Portanto, agora pensa que estamos na Universidade de Coimbra e temos uma ligação encriptada à nossa VPN. Neste caso, à VPN da Universidade de Coimbra. Então é assim que configura a VPN no Windows 10. Agora, para desligar, podemos voltar aqui ao ícone de rede, outra vez. Selecionamos o VPN Coimbra, desligado, e fazemos desligar. E imediatamente desligamos da VPN na qual estamos ligados. Espero que este vídeo tenha ajudado. Considera subscrever, porque eu publico vídeos novos todos os sábados às 9 da manhã. Se gostaste deste vídeo, se este vídeo te ajudou, mete um gosto. E se tiveres alguma questão ou alguma crítica, escreve nos comentários, porque eu leio e respondo a todos os comentários.